Música A ilha formosa, cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é voz à frente, é só coração, o meu Havaí, Havaí, meu Havaí, da ilha, és o vião, Havaí, meu Havaí, Tu já nasces de campeão, não dá pra esquecer, o seu belo passado, mas a hora é presente, o time vem quente, de encontro marcado, os seus dias de glória, pois a hora é vitória, vencer, vencer. A ilha formosa, cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é voz à frente, é só coração, o meu Havaí. A ilha formosa, cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é voz à frente, é só coração, o meu Havaí, Havaí, meu Havaí. A ilha, Havaí, meu Havaí, tu já nasces de campeão, não dá pra esquecer, o seu belo passado, mas a hora é presente, o time vem quente, de encontro marcado, os seus dias de glória, pois a hora é vitória, vencer, vencer. A ilha, Havaí, meu Havaí, meu Havaí.